E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo a mais do meu canal do Atalho Gaming E hoje galera, hoje eu tô trazendo pra vocês o mundo épico 3 galera, se eu não me engano é o 3 Eu tô mesmo, esse mundo está ficando fera demais galera, essa série está fera demais Quem que não viu, vê aí, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação Beleza galera, então é isso, então eu vou mostrando bora pro vídeo galera Lembrando que eu gostei de estar construindo essa casa galerinha, beleza? Eu não acabei, então é isso, então eu vou mostrando bora pro vídeo Pessoal, eu estou aqui já, vamos estar construindo a nossa casa Vamos estar construindo a nossa casa aqui Tá galera, é... Vamos estar construindo a nossa casa aqui, ó Beleza pessoal? Vou mostrar, vou estar colocando o vídeo aqui galera, na lateral de cima O vídeo então é ali Vou estar colocando aí, então é, deixa eu ver Se eu não me engano, vou colocar laje galera Isto Opa, vou colocar laje, se eu não me engano Aqui galera Laje É bem mais da hora Mais bonitinho galera Laje né galera, valeu Laje aí ó Colocar na parte de cima aqui galera Porque E aí sim dá mais espaço né Vamos estar colocando ali, então Aí ó Tá colocando, onde tá colocando aqui galera Tá demorando um pouquinho, mas é sim, né pessoal Beleza, a laje já está pronta na nossa casa Tem bicho lá fora, mas não vou ser lá fora não pessoal Vamos ver Tem uma cama aqui ó Vamos tá dormindo né galera Pra mim que tá pegando é terra, é areia né Areia, é areia Pra mim que tá pegando areia pra gente que tá fazendo um vídeo galera Pra mim é muito a gente que tá fazendo um vídeo aqui então ó Não, vou tá fazendo o primeiro galera Um arpa Pra gente tá pegando a terra né Areia né Eu confundo já com É terra e areia É terra e areia Não vou gastar areia aqui agora pessoal Não vou gastar areia aqui agora pessoal Não vou gastar areia aqui agora pessoal Pra gente tá fazendo um vídeo galera Ali Eu vou gastar areia aqui galera Vamos tá matando areia aqui então Matar o zumbi aqui logo ó Pegando fogo Beleza Opa Onde você tá pegando a terra aqui então pessoal Não vamos tá pegando muito tempo não É eu não vou ficar ganhando muito tempo naquela é Naquela casa nossa beleza Não vou ficar muito tempo nela não Porque tem que ser dessa casa Tem que explorar o mundo inteiro né galera Tem que explorar o mundo inteiro aqui Fica bem mais da hora hein galera Você tá explorando o mundo hein Vocês vão achar? Então Desculpa galera Espera a minha voz aí Eu estou meio rouco Você pode tá vendo que eu estou meio rouco galera Não sei por que Mas acho que o tempo que mudou Eu estou rouco galera Vocês também podem estar rouco Eu não vou o que Eu não sei Mas tá bom Onde tá pegando aqui então Deixa eu ver quanto é a terra Beleza Você senta uma terra galera Quase um beck Onde tá pegando um beck aqui Né galera Não Onde tá pegando um beck aqui Vamos ver Quase galera Vamos um beck aqui ó Pronto galera Um beck Já tenho um beck de terra Vai dar pra gente fazer inteirinho Nessa casa É a nossa casa Que tá ficando show galera Que tá ficando da hora Que tá ficando muito louco Nessa casa hein galera Beleza Aí galera ó Nessa casa que tá ficando boa Tá ficando boa Nessa casa pessoal Vou mostrar é Se eu ver aqui Pegando a terra galera Não é Aqui já tem que usar Já tem que usar Pessoal Que eu queria Então vamos estar Esquentando a nossa terra galera Para estar fazendo o vidro pessoal O vidro Quero comer o que? Quero comer o que? Quero comer o que? Quero comer o que? Porque eu já estou com fome Beleza Ah Já vou estar fazendo uma plantação Pô é plantação aqui galera Vou estar fazendo uma plantação aqui Mas eu preciso de água Como é que eu vou estar de água aqui? Eu tenho que minerar também galera Porque eu não Tem nada aqui Não tem nada Tem nada Que eu vou estar aqui Será que tem pedra Pra mim galera? Então vamos mostrar Pegar um pouquinho de pedra aqui Pegar um pouquinho de pedra aqui Então pessoal Pra mim estar fazendo Umas armas bem da hora né E as vezes eu lasso ferro aqui Eu preciso né galera De uma picareta de pedra Pra gente estar pegando Né? Aí ó Pronto Pessoal Para quem não sabe Picareta de pedra Não dá para pegar lápis azul Não dá para pegar lápis azul galera Picareta de pedra Sabia? Eu não sabia Eu fiz um teste esse dia galera E deu Picareta de pedra Dá para pegar É lápis azul Não sabia Eu não sabia pessoal Não sabia mesmo Fazer uma espada aqui então Porque minha espada já está acabando E eu não quero que acabe né galera Beleza já está pronto aqui Vamos estar colocando aqui na nossa casa aqui Negócio telhadinho aqui né galera Eu acho que nem precisa de vela nada lá né Eu acho que precisa de vela nada né Porque já tem essa abertura Que eu não vou estar precisando de vela né Pessoal Tem que fazer o som da casa também né Eu estava esquecendo vela Eu estava esquecendo o som da casa Deixa eu ver O que é que pode ser Ele aqui mesmo né galera Pode ser né Aqui ó Pode ser aqui mesmo Vamos ver aqui Vai ter muitas Tem ave branca lá Então não tem problema Vamos estar fazendo aqui então Nosso somzinho Vai ficar top Aí pessoal ó Vai ficar bem bacana Nessa casa hein Tomara que dê hein galera Aí ó Onde está colocando aqui então Aí pessoal que bom Beleza Tá colocando ali embaixo também Nossa galera Vai dar Vai colocar inteiro na casa Véi Eu pensei que não daria Mas deu Tá bom Mesmo não deu Tá bom né galera É melhor A gente fica Faltando Onde está pegando Como é que está Onde está fazendo mais vidro Cadê Aqui Não Aqui Vem aqui Aí pessoal Então essa casa está pronta Está bonita Pra caramba Voltou de algumas velas Beleza galera as velas já estão prontas, botou uma coisa, baú, mas baú dessa foto hora né galera, eu sou mesmo, acabou vou precisar dessa foto hora aqui, porque baú não vou estar precisando de baú, não vou estar precisando de muito baú, não vou estar precisando de muito baú, não vou estar precisando de muito baú, não vou estar usando baú, não vou estar precisando de muito baú pra caramba, então deixa eu falar o baú né galera, deixa eu falar o baú, e no próximo episódio a gente faz o baú galera, beleza? Pessoal, eu espero que gostaram da sobrevivência no mundo épico galera, isso mesmo, aqui no mundo épico, quem gostou, inscreve no canal e deixa seu like e ativa o sininho de notificação galera, beleza? E tá isso, eu espero vocês no próximo episódio, beleza galera? galera, esse aqui é o mundo 3, é o épico, não, o mundo épico 3 galera, se não me engano é o 3 mesmo, então é isso hein galera, vocês podem ter gostado pra caramba, eu quero mandar um sol, um sol ver aí galera, para o Kauan Game, Alisson, Zota Game, Laura Game, TV Natureza, tem mais alguém? Deixa eu ver aqui galera, tem muitas pessoas, tem muita pessoa aqui galera, Então é isso, eu monto um sol pra vocês, desculpa que eu não tenho montado um sol pra vocês, eu monto um sol pra vocês aí, eu monto um sol pro TazGamer também, pois tem mais pessoas que estão montando um sol porque tem muita pessoa e eu esqueço fácil galera, mas não tem problema porque no próximo episódio eu monto um sol pra vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado pra caramba e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON